Olá meus amigos aqui, tá chovendo desde as 8 horas da manhã aqui no sítio, a chuva engrossou, a chuva já afinou e agora tá começando a engrossar outra vez Deixa eu ver pra vocês como é que tá aqui no sítio bem fresco, é muita chuva gente, chuva pra aquecer os milhos Olha aqui quem é que tá aqui, é a tua casa chile